O salmista exalta cinco características de Deus. Sua majestade, seu poder, seu reinado, sua eternidade e sua fidelidade. Porque Ele é majestoso, merece a nossa reverência. Porque Ele é poderoso, merece a nossa entrega. Porque Ele é rei, merece a nossa submissão. Porque Ele é eterno, merece a nossa adoração. E porque Ele é fiel, merece a nossa confiança. Sabe, somos livres de cultuar qualquer coisa, ideologia ou pessoa. Mas não há nada comparado a ter o Senhor como nosso Deus e adorá-lo constantemente. Faça isso hoje, com seu estilo de vida. E que Deus abençoe você.